Quem sintoniza com a mente divina, sempre exterioriza a paz, irradiando em comum a alegria de viver. Qual raio de sol que oscula o pântano, com a mesma tranquilidade o faz com a pétala de rosa, não se aturdindo na algaravia, nem se alterando no silêncio? Flui da harmonia que absorve e perturbação alguma o desestrutura, porque entende que o perseguidor está enfermo e o adversário está agindo em um patamar inferior da evolução. Ao invés de revidar o mal que lhe impõe, oferece o amor que lhes falta, em forma de perdão e de fraternidade que necessito. Não gostiliza ninguém, porque superou as heranças do primarismo, aspirando as vibrações elevadas dos planaltos da felicidade, onde se encontra psiquicamente. Sente-se estimulada a evolução e mais se doa por constatar com imensa é a carência daqueles que ainda se estorcegam nas paixões perturbadoras. O hálito de Deus que tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração, por isso é feliz. Pessoa alguma logra vencer a jornada terrestre, sem enfrentar os obstáculos necessários a seu processo de iluminação interior. Dentre muitos, aqueles de natureza moral, fazem-se os mais mortificadores, desafiando as resistências íntimas e conspirando contra a harmonia pessoal. Destaca-se entre esses, no relacionamento social, a incompreensão, criadora de situações lamentáveis. A incompreensão tem raízes em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. A inveja é estimuladora, provocando situações insustentáveis. A competição malsã encoraja, buscando derrubar o aparente adversário. A malícia favorece o intercâmbio para sua ação mórbida, espalhando suspeitas e calúnias. A incompreensão está em germe na alma humana, ainda em processo de crescimento. Herança dos instintos agressivos reponta a consistência nas mentes e busca a residência nos corações. Em razão da inferioridade dos homens, a incompreensão fomenta o desabar de excelentes construções de amor. Os mais abnegados, promotores do progresso, padeceram a incompreensão dos seus coelhos. Abraçados ao ideal, não podiam compactuar com os frívolos e os maus que os buscavam, em tentativa de amizade, para desviá-los do compromisso. Os santos experimentaram na carne, espesinhados e perseguidos nos grupos de onde se originavam. Os missionários do bem viram-se sacrificados e confundidos, porque não pararam, cedendo nos seus ideais. Os invejosos crivaram-nos de espinhas e dores, gozando por vê-los quase sucumbir. Ninguém conseguirá caminhar em paz na multidão. As diferenças ideológicas e morais, vibratórias e culturais, não o deixarão, por enquanto, que a fraternidade ajude e o amor ampare. Perdoa aos teus perseguidores, eles já são infelizes, em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. Prossegue em confiança, sem te deter eles para examinar as incompreensões do caminho. Os apedrejadores adotam a tarefa de somente agredir. Cito quem avança compreendendo. Todo mal que te façam, não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá a estágio superior, se souberes enfrentar a situação. O teu exemplo de humildade, serlizar o chamamento à renovação, à paz. Não te detenhas, nem te entristeças diante das incompreensões. Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes. Agrade, então, a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegiste. Não olhes para trás.